Fala, galera, aqui fala o Dre, começando mais um Cinecraft com vocês, mano. E hoje eu tô aqui com o meu belo primo Cauê, você tá bem, primo? E aí, primo, beleza, mano? Tá, mano, hoje, primo, a gente vai fazer algo diferente, mano. O que a gente vai fazer hoje, mano? Olha só, a gente tava naquela vibe de ver vídeo de TikTok aleatório, vídeo de TikTok engraçado, mas hoje a gente vai jogar Minecraft. Você tá com vontade de jogar Minecraft? Cara, um minezinho agora. Na verdade, eu já tô no mine aqui, né? Não, mas agora a gente vai jogar, primo. Tô falando de construção. Uh, coisa boa! Olha só, hoje a gente vai testar os truques virais do TikTok, ou seja, são vídeos do TikTok sobre Minecraft que a gente vai tá testando pra ver se aqueles vídeos são realmente verdade, entendeu? Entendi. E aí, entra aqui, primo, tem muitos truques, porque, por exemplo, aqui a gente tá sem mod, correto? Correto. E aí, a gente vai construir coisas, por exemplo, fogão, coisa que tem mod, sem mod, entendeu? Cara, da hora, mano, coisa boa. Então, olha só, vamos aqui tomar nossos lugares e, mano, antes da gente começar esse vídeo diferenciado, entendeu? Eu tenho que lembrar vocês, pedir aquela coisinha, mano. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum Cinecraft aqui com a gente, beleza? A gente vai voltar agora aqui com tudo, com os vídeos, entendeu? Vídeo um dia sim, um dia não. E eu espero que todo mundo aí assista, ativa o sininho, comente e deixa o likezão, beleza, primão? Não demorou, maninho. Primo, vamos fazer aquilo lá que eu te falei e vamos testar aquela diferenciada forma, entendeu? Eu vou sentar aqui e vou sentar ali do outro lado, sem ser aqui do moladinho. A gente se aperteu as cadeiras, percebeu isso? Parece mesmo, né? Calma aí, então. Truques do Minecraft e do TikTok, hein? Vamos ver esse primeiro vídeo. Ó, mano, esse daí o cara já passa até as métricas pra gente, primo. É isso que eu ia falar, mano. Ele bota uma matemática, ó. Mano, é uma casa. Caraca, primão, é uma casa, filho. É uma casa isso aí? É uma casa. Certeza. É mesmo, é uma casa. Ô, bonita, bonita, bonita. Cara, bonita é, mas eu achei toda pequenininha, mano, sei lá. Ah, primão, é casa moderna, velho. É cara e pequena. Valor disso. Não, mas a gente vai ter que lançar essa, então, velho. Não. Ô, aí a gente tem toda a matemática do negócio, entendeu? As devem ser fácil. Não, lindona, lindona. Lindona, vai ficar lindo, mano. Bora lá fazer. Bora. Tá, primo, ó, já estamos aqui no Minecraft 1.16.2, mano. Aqui é onde a gente vai fazer esse desafio, beleza? Beleza. Olha só, aqui, ó, você pode ver que tem já aqui, ó, seis baús, né, com todos os desafios. E esse primeiro aqui é o da casa. Então, ó, eu tô aqui somente duplicando as coisas aqui no meu inventário, tá bom? Se você quiser vir aqui pegar, é só você pegar. Opa, tá em casa. Tudo que a gente vai precisar pro vídeo tá aqui, mano. Eu vou pegar, ó, vou fazer aqui aquela parte dos 13 blocos, entendeu? Então, aqui, ó. 1, 2... É, do chãozinho que tem que abrir aqui, eu tô vendo que precisa de 13. Eu vou fazer o 8, tá bom? 4, aham, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você tá fazendo o 8, então eu vou puxar o 6 aqui já, beleza? 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois do 6 é mais 6. 2, 3, 4, 5... É, já se encontramos. Mano, deu certinho, hein? Aham. Tá, aí agora aqui, ó, o concreto, eu acho que é aqui em cima, né? Na parte do 8. Opa, calma aí, qual que é a parte do 8 mesmo, né? Na verdade, essa aqui no 3 não, aqui é essa, mano. É, ó, aqui é o 8. Beleza, vem concreto em tudo e aqui tem o 3, beleza. E aí tem que limpar aqui o chão, né, primão? É, exatamente. Aí eu vou colocando as pedras aqui. Aqui, ó, beleza. Ô, primo, eu acho que só falta uma pedrinha aqui assim, ó. Aqui, ó, que eu puxei. Que aqui tava assim, ó. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Beleza, então. Então aqui, ó, a gente vem pra parte agora aqui do concreto e puxa 5, né? Aqui, ó, que é 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Onde que é o 5 aqui? É aqui, é aí, mano. Aí eu coloco 2, né? É isso? Aí você coloca isso, você coloca 2 e aí depois mais quartos, entendeu? 2, aí depois mais quartos. E aí puxa o quartos aqui fechando tudo, né? E a solinda, ó, perfeito. Boa, agora depois disso vem os bloquinhos de madeira, né? Na verdade não, ali subiu mais um, primo. Ah, tá, é que eu já tô lá na frente, mano, foi mal. Aqui, né? 3 de altura assim. Isso, aí você sobe, agora ao invés de mato, você sobe 2 piloto. Isso! Aqui, né? Não, é 3, isso, é 3. 3, isso. Mano, eu juro pra você, eu nunca teria que ir pra fazer uma casa dessa, só assim. Eu também não, mano. Só quero, assim. Eu, quando eu tô jogando Minecraft, eu faço, eu moro em caverna, filho. Eu só abro aqui numa caverna e taco minhas coisas dentro. Totalmente, mete ele uma porta ali, boa. E acabou. Só tem um lugar pra colocar a baú, tá ótimo. E aí a gente coloca aqui, né? Essa partezinha aqui assim, ó. Calma aí, que aqui é 8 aqui do lado agora, é. Ah, é, antes do negocinho aqui, mano, eu fiquei muito gamado nessa parte do vídeo. Ó, o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas é aqui coladinha mesmo, prima? Aqui assim mesmo? Aham. Aí a gente vai fechar depois aqui. Caraca, mano, eu tinha me atentado nesse detalhe. Aí vem colocando um painelzinho aqui dentro, né? Assim. Isso. Ó, a gente tá trabalhando bem aqui, viu? Ó, de esqueleto tá bonito, hein? Vou ter que falar. Tá bonitinho mesmo? Acho que a gente só podia dar uma diferenciada depois nesses vidros, né? O que você acha? Ó, a gente pode dar a nossa cara, né? No negócio. Aham. Tá, então, dois... Uma das cores mais nós, tá ligado? Eu acho que a janela é nesse bloco daqui, tá vendo? Será que a janela não é no mato? Não, o vidro... Eu acho que essa... O vidro é aqui, ó. Hum. Entendeu? E essa parte aqui é aqui, aqui fecha. Aí eu acho que vai tá tudo certinho. Tipo, um a mais. Mano, esse negócio ruim é isso. Esse aqui é muito bugado e parece que ele não dá umas métricas pra gente direitinho, tá ligado? Hum, hum. Agora acho que vai. Também acho. Só tá com a altura aqui referenciada. Vou fechar aqui rapidão. Aqui e aqui, ó. Perfect. Pra mim faz sentido, mano. É, ficou bom. Aí agora, vamos lá, primo. Agora é a parte de dentro ali onde a gente vai dar nossas fantasiadas, entendeu? Ó, aqui eu... Agora aqui me complica, velho. Você lembra? Você sabe do negócio aqui ou não? Eu não tenho certeza, mas eu sei que ele colocou aqui, aqui, e aí eu acho que ele deixou um de vidro e outro aqui. Ele colocou um na frente do mato, na verdade, se não me engano. Tipo, aqui não tem, né? É, ó, aqui não tem. Você acha que é assim? Isso. Só que... É. Não, não, não. Tá errado, tá errado, tá errado. Eu não gosto de estar errada. Eu acho que é... Porque aqui dos lados tem dois... Assim, não seria? Isso. Vai colocando aí os vidrinhos. Enquanto isso, eu vou fechando aqui a parte de cima, ó. Demorou. E eu acho que essa parte de cima, ele estende até o negócio aqui, ó. Que eu vi que aqui do lado de fora, tinha esse negocinho aqui, tá ligado? Ao invés de vidro aqui na frente, é essa partezinha aqui, ó. Não, vai até aqui, ó, se eu não me engano. Ah, entendi, entendi. Beleza. É, a gente vai puxar até aqui, aí depois a gente vai fazer uma... Não é... Eu ia falar lareira, não é lareira. Como é que é o nome? É o... Na laje aqui da moção de luxo, na laje aí. Essa parte que me buga, mano, porque ele não passa do negócio. Ele vem e coloca aqui, né, ó. É, nessa linha mesmo. Mas aí aqui também é assim? Tipo, aqui também... É com coçado aí, né, se eu não me engano, na pirâmide aqui. Eu acho que é, primo. Eu acho que é aqui, ó. Não é não? Ou é aí mesmo, né? Aqui, esse daqui eu acho que é aqui, ó. É três aqui. É, esse mesmo, é colado no negócio. E aí falta esse aqui, né, ó. Isso, ó. Mas eu acho que alguma coisa aqui tá... Não é que tá errado não, primo. Pelo que eu vi ali é assim mesmo. Tanto que quando ele abre a porta, a porta dá diretamente no... Nessa parte aqui cinza, tá ligado? Não, não, não. Fica colado mesmo. A gente errou na madeira, na madeirada aqui. É aqui, não é? Joga a área fora, cara. Eu também não tô entendendo mais nada, velho. Ó, casa de luxo é muito esquisita. Tanto que ele depois, ele vem aqui, ó. Ele quebra isso daqui. Aí ele coloca a escada aqui, ó. Tá ligado? Mas essa conta aqui não tá batendo, olha aqui. O quê? Ou será que é assim mesmo? É assim, primo. É a entrada mesmo. É o que eu tô falando. O cara, ele joga a área fora. Ah, estranho, né? Mas... Mano, o importante é a gente tentar reproduzir, velho. Que na parte de cima, então, coloca esses daqui. Esses daqui. Esse aqui tem mais um de altura, velho. Tá muito baixinho. Acho que não. Aqui, ó. O quê? Você acha que no vídeo é assim mesmo? Uhum. Não é, não? Pior que você tá certo. Meu Deus, cara. Que agonia. A gente vai ficar batendo a cabeça aqui. Cara, você não tem dois metros de altura, mano. Relaxa. Mano, mas ainda assim, a gente não tem nem pra dar um pulinho. Ah, não. Eu acho que o vidro é o contrário. Calma. Eu acho que você fez certo. E aí, depois disso, ó. Não, eu acho que é assim, ó. O quê? Não é não? Não. É colado mesmo no chão. Eu acho que é colado no chão. Vê aí. Ah, mas eu acho que desse jeito aqui ficou mais a nossa cara e melhor, velho. E aqui, ó. Ele fecha. Acho que assim ficou melhor, mano. Primo, mano. Que casa esquisita. Não, tá bonita. Nossa, não. Ficou muito feio isso aqui. Ficou muito esquisito. Não, pior que eu acho que você tá... Não, não, não. Não tá certo, não. Não tô não, mano. Mas... Calma aí. Cara, tem alguma coisa errada. Mas eu acho que no final vai ficar melhor. Acho que o projeto final vai dar bom. E já era. E aqui tapa, né? Também. Tapa aí também? Pelo que eu vi, é. Você tapa aqui. Ele tapa tudo aqui. E aí eu acho que esse negócio aqui, então, a gente fez com uma mais de altura. Pera aí. Deixa eu tirar aqui a chuva. Não, a gente fez com a altura certa, velho. A altura tá certa. Era 8, não era? Que eu tinha contado. Mas pra poder fechar o negócio, tem que fechar aqui, ó. Senão vai ficar aberto. Tem que fechar aqui. Aí tá certo. Aqui você fecha, entendeu? Não, mas eu diminuí um bloco, primo, de altura. É isso que eu tô te falando. Aham. Então... Mano, por fora tá bonito. Mas assim, vou falar pra vocês. Gostar eu não gostei, não. Na prática, fico... Mano do céu. Como assim, galera? Que casa é essa? Cara, eu gostei, mano. Sério, eu não sei construir muito bem. Então, pra mim, isso aqui foi um avanço, tá ligado? Oxi, eu não tô nem vendo. Mas, galera, comenta aí o que vocês acharam, velho. Nota pro nosso desafio 1. Pra mim é notador. Tô nem vendo. Você finalizou aqui o negócio? Mano, ô, primo. Oi. Mano, não gostei muito, não. Mas... Eu gostei, mano. Sendo sincero. É isso, ó. Limpei aqui meu inventário, velho. Vamos pro desafio 2, que eu espero que seja melhor, entendeu? Tá, ó. Vamos ver, então, aqui, já logo o nosso segundo desafio, mano. Pra gente continuar logo esse vídeo, ó. Ah, o fogãozinho que eu te falei, tá vendo? O que que é isso aqui? Eu tinha visto no TikTok. Ele escreveu, não, mostrando ali no título? É um fogãozinho. É um fogão? É um fogão, ó. Sem mod. Eu não leio inglês. Que inglês, cara? Eu quero mostrar no começo do vídeo. Tá dormindo? Ah, eu não sabia que esse negócio, se você colocasse do lado, empurrava assim. Empurra. Tá bom, bonito. Olha isso, cara. Pô, fica certinho, mano. Mano, fica idêntico à mod, velho. Cara, que da hora, mano. Velho, eu quero muito fazer isso. O desafio 2 é o nosso fogão, não é, não? É o nosso fogãozinho. Nosso fogãozinho, eu não vou mentir que eu tô bem animado pra fazer. Primo, só tinha um carrinho aí dentro e aí, tipo assim, eu peguei, tá bom? Mas aí você... Eu vou deixar você fazer esse daí e aí o próximo eu faço. Ah, então beleza, então beleza. Ó, tá aqui, ó. O fogão, a gente coloca as fogueiras no chão, mano. Que isso? Aham. Aí vai ter as paredes do lado e a gente fecha em cima, né, velho? Aqui assim, ó. Pra gente colocar o trilhinho assim de lado e aí a gente coloca um, dois carrinhos. Aí a gente quebra, quebra. Foi certinho? Foi certinho, foi certinho. Na verdade, eu acho que tinha que ser mais pra baixo, não? A fogueira? Não. Porque aí vai ficar visível no chão. Deixa eu ver. Não, mas aí que vem a estrutura, entendeu? Calma aí, calma aí. Ó, aí a gente vem aqui do lado, vem aqui do outro, quebra. E aqui a gente coloca um pistão, dois pistões. É pistão, né, esse daqui? Não, não, o pistão é esse aqui, ó. Dispensers. É, aqui, ó. Aí coloca esse aqui, esse aqui. Pode ativar aí pra mim, por favor, senhor? Como é que ativa, senhor? Redstone. Oh, yeah, yeah. Só colocar um bloquinho de redstone. Isso, agora do outro lado. Primo, quando você ver como ficou o negócio aqui, vem ver. Olha aqui, ó. Ai, maravilha. Aí agora, ó, a gente só vem aqui, ó, na frente. E a gente... Opa, opa. Então, só devolvendo aqui as vidraças de casa, porque a gente perdeu. E aqui na frente, primo, ó, a gente só coloca isso aqui, ó. Ok? Olha, ficou bonito, hein? Posso dar um toque final? Olha só. Aê. Tá, né, eu... Eu gostei. E aqui, ó, a gente precisa dar um pulinho pra subir no segundo andar, entendeu? É verdade, primo. O quê? E se a gente colocar um de Spencer aqui... Será que a gente consegue fazer... Mano, vale o teste, calma aí. Coloca ele pra trás. Vai lá. Foi? Não foi, quebrou o bolo. Deu quase certo, mas relaxa, mano. Deu bom. A ideia foi legal. A execução, no entanto. Mas o resultado, no entanto, eu não gostei da execução. Agora, primo, olha só. Vamos pro nosso próximo desafio, mano. Qual que é, mano? Ó, primo, nosso terceiro desafio, hein? Cara, é atalho, vai fazer uma cadeira, entendi. Isso. Aquela cadeira lá do começo, aquela é meio feia. É, mas a cadeira é grande? O que é isso? Mano, é só kart, né, velho? Os caras usam pra fazer as coisas. É, e sempre um Spencer também. É, bem que você falou. Olha lá. Ah, 10... Quebrou a cadeira. Ele realmente senta no negócio. Caraca, mano, fica muito bem feito. Mano, eu gostei muito dessa, velho. Eu quero fazer. Essa você pode brilhar, moleque. Valeu, mano. Então, ó, já demos aqui uma mexida em casa, né? Pra deixar ela maior, primo. Porque, velho, a gente tá ficando sem espaço aqui, ó. Vamos fazer aqui na nossa área de fora? Pra ficar bonitinho? Cara, aqui vai ser uma arezinha de lazer pra nós, mano. E eu vou fazer aqui uma cadeira agora, mano. Vai ficar lindo. Ó, enquanto... Posso fazer? Pode fazer. Enquanto você vai fazendo a cadeira, eu vou só pegar aqui aquelas pedras também. A gente ficou sem, tá ligado? Aham, qual pedra você disse? Aquela da casa, aquele tijolo de pedra que tinha, tá ligado? Ah, sim. Como a gente deu uma aumentada lá dentro, a gente perdeu um pouco dessas pedras. Então, ó, constrói sua cadeira e a gente vai fazer nossa área, beleza? Por oitão, ó. Tá, a gente vai botar o negócio aqui. Tá, bem. Aí a gente vai colocar uma madeira aqui. Beleza. Filho e um carro. Beleza. Aí a gente vai puxar a forquinha aqui que eu lembro, né? E é só, moleque, é bom. Aqui, ó. Não, 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 tá errado. Aí a gente... Isso, aí a gente quebra aqui e cai, tá ligado? Ih, é verdade, primo. Aí aqui vai... Aí vai que a gente coloca aqui. Aí a gente coloca... Isso, coloca o dispenser aí, exatamente. Aí coloca a escadinha, né? Você quer de que cor? Você quer escuro? Vamos fazer um pouco diferenciado. Vamos fazer um rosa. Ô, bonitão, velho. Toma, ali. Botou na cadeira. Opa, lindona. Agora a gente tem que fazer um negocinho pra dar uma inclementadinha também. O quê? Igual foi ali no fogãozinho, ó. Pega isso daqui, ó. Pra combinar com o nosso fogão, hein? Calma aí. Mano, o Tchank tá fazendo isso. Eu tive uma ideia também pra inclementar, velho. Pode falar. Você não quer fazer outra cadeira aí, rapidão? Você decorou como é que faz? Decorei. Vou dropar aqui os negócios pra você, caso você precise. Faz aí uma cadeira pra gente, que eu vou fazer uma coisinha aqui pra gente. Pode deixar. Eita, eu só não peguei redstone. Mas enquanto isso, um, dois, aqui, ó. Vou colocar bem aqui do ladinho, tá bom? Pra gente dar um espacinho bom. Aqui, galera, ó. Tá em casa, primo. Faz o que você quiser. Coloca... É só o carrinho normal, né, primo? Isso. Aí, beleza. Coloquei com o carrinho. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Aí, aqui, vem. E, ó. Beleza? E uma cadeirinha dessa. Ok. Primo, tem um bloco de redstone aí pra colocar pra mim? Que eu tô sem. Eu posso pegar aqui. Coloca aí pra mim, então, aqui, ó. Segundinho. Toma, né? Aí, boa. E aí, a gente coloca... Ah, você tá fazendo um guarda-sol, né, mano? É um guarda-chuva. Aham. Olha isso, mano. Uma área de lazer. Cara, não sei construir, mas dá pra gente tentar fazer algumas coisas, né? Cala aí que eu vou te dar uma ajudada aqui, ó. E o que mais agora, homem? Diz pra mim. Agora a gente aumenta mais, né? Não vai ter jeito. Ah, tá. Entendi. Beleza. Aumenta aí pra mim. Beleza. Você vai querer mais um pouquinho? Agora é só mais uma fileirinha, tá ligado? Tô ligado, amor. Amei que eu tô destruindo aqui um pouco também. Nossa, agora ficou perfeito, mano. Meu Deus. Pô, ficou lindona, mano. A gente é muito builder, olha isso, velho. Nossa casa é muito de alto padrão. Desculpa, galera. Com cerveja, com certeza. Olha isso aqui. Com cerveja, agora que eu vou te dar. Não, ó, mas ficou bonitinho, velho. O guarda-sol pegando as duas cadeirinhas. Ah, primo, eu gostei. Eu gostei da nossa área de lazer. Só faltou uma pontinha aqui no final aqui e... Enquanto você vai fazer... Ó, agora aqui, ó. Aqui, na hora em que nós estávamos construindo, a gente acabou removendo foi o tijolo de pedra, entendeu? Sim. Na nossa área ali de construção, porque a gente... Deixa eu só testar. Senta aí, senta aí. Calma aí, calma aí. Eu quero ver essa cena, mano. Ô, vira aqui pra frente. Ficou certinho. Ó, galera. Mas a missão pra mim ficou toda bugada, cara. Nossa, começou a chover. Ainda bem que a gente tem um guarda-chuva, velho. Ainda bem que a gente tem em casa. Mas então, primo, olha só. Finalizamos, então, aqui o nosso segundo desafio. Terceiro, velho. Vamos pro nosso quarto desafio já do dia. Ó, primo. Quarto desafio, velho. É uma televisão, velho. Cara, eu não sei como é que vai fazer uma televisão com a areia do Nether, mas beleza. E água, mano. Como assim? Ah, que bonitinho. E ela? Aí já é um sofá também. Uma sofazinha? É um sofazinho, primo. Muito bem feito, cara. Ah, uma TV quebrada, mas é uma TV, né, mano? A TV com a tela cinza, que quebramos. Mano, que da hora, velho. Esse aí pode achar comigo. Pode achar comigo que eu manjo, hein? Demorou. Aqui, ó, nosso terceiro, primo, é nada mais, nada menos do que uma TV, meu amigo. Você vai fazer pra nós? Vou fazer pra nós, só que a gente precisa de uma parede de televisão. Então, aqui, ó, fechar essa daqui pra gente fazer nossa parede de TV, tá bom? Eu quero que eu ajude aqui pra você aqui. Opa, agradeço. Aí a gente coloca, então, aqui, ó, areia de alma, facinho. Aí a gente coloca, opa, essas portinhas aqui, ó. Vai ficar muito, muito bem da bonita. Beleza. Dentro a gente vai colocar nossos potinhos de água. TV e água, que combinação, hein? Ô, a eletricidade aqui vai ficar doida. Aqui tem que fazer assim, ó, calma aí. Eu não afundo quando eu sou sem de nada. Não, é, ele fica meio que quicando, tá ligado? Aham. Calma aí, ó, que eu coloquei só do lado errado aqui, ó. Aí, beleza. E aí aqui em cima também a gente fecha. E aqui dentro, a gente só abre aqui, fechei pro lado errado. Aqui, aqui, agora tá fechado pro lado certo. E aí a gente coloca esse aqui, esse aqui, e aí a gente fecha aqui assim, ó, tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais. Cadê tu? Eu tô aqui, velho. O cara tá insistindo no bolo, mano. O cara quer muito um bolo. Cara, não me julga, velho, sério. Relaxa, mano, tá de boa. O cara não vai cansar dele ter um bolo. Cara, o cara não vai ter um bolo, mano, sério. Como é que eu boto o negócio pra cá, velho? Você precisa de distância, né, amigo? Aqui, ó, coloca aqui, ó. Experimenta colocar aí. Aqui? É. E aí eu boto aqui. Isso! Coloca redstone, vai lá. Bota redstone aí pra mim, eu não tenho não. Eu tô sem também, mas calma aí que eu pego. Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Não dá certo, destrói o bolo, cara. Ah, mano, eu queria pôr um bolo ali, velho. Eu sinto muito por você, primo, eu sinto muito. Mas você vai ter que se contentar sem seu bolo dessa vez. Eu vou. E a nossa televisão quebra, cara! Nossa televisão quebrou? Por quê? Mano, como assim? Acho que o cascário tem tempo de vida. Ah lá, agora a gente tem uma TV. Não, então, a gente tem uma televisão que não funciona direito, mas assim... Arruma a antena aí, mano, tá bem simples. É, então, a gente precisa dar um jeito nessa coisa aqui. Mas, ó, a nossa televisãozinha tá feita e você, infelizmente, não consegue fazer o nosso bolo. Mas a gente pode passar para o próximo desafio que é seu. Beleza, primo, ó, nosso quarto desafio, o que que vai ser, meu amigo? Cara, é um sofá, véi. Só que é um sofá, parece que é chique. É um sofá chique. Verdade. Por que que imóvel branco é considerado chique, né, véi? É porque é minimalista, cara. Isso daí é coisa das gringas lá. Mano, mas olha que bonito, primo. Fica muito moderno, cara. Meu Deus. Vamos fazer? Mano, esse aí é seu. Você brilha para fazer o sofá da nossa sala, beleza? Para ficar com a nossa salinha completa. Demorou, mano. Pessoal, voltamos aqui, mano. E ainda bora começar a fazer aquele sofazinho ou para assistir essa TV cinza que a gente construiu. Não só isso, como a gente também teve que mudar a televisão de lugar, porque a casa que a gente fez está... Mano, a gente recebeu muita pouca informação do pedreiro, entendeu? Então, assim, nossa casa está sendo improvisada, velho. É isso aí, galera. A gente vai fazer aqui de quartzo, né, mano? Porque a gente gosta de ser churro. Caraca, mano. A almofada vai ser verde. Como é que pode isso aqui? O quê? Você vai botar assim, primo. Aprendi, 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 aprendi. Aí, tá bom? Olha! Não, calma aí. Senão assim você vai pegar a entrada toda, né? Tem que ter uma passagemzinha para a gente aqui, ó. A gente faz o seguinte, ó. Assim, ó. Tá vendo? Que a gente fecha os cantos, ó. Aí, ó. Já era. Aí coloca... Ô, Lucas, estouramos no norte. Mano, sofá chique, filho. Aí a gente passa por trás do sofá, tal. E já era. Estamos na cozinha aqui. Mano, casa é pequena, entendeu? Mas a gente tem nossas coisas. Isso que é o importante. O que aconteceu com o nosso programa? Ah, tá bom. Tá acabando rápido, velho. Calma aí. Mas, ó. Pelo menos mais um desafio concluído também. Mano, ficou muito bom, velho. Eu gostei do que a gente está fazendo isso. A gente tem uma sala, ó. Vamos lá, então. Qual é o nosso próximo desafio, meu irmão? Ó, primo. Nosso último desafio é um fogo amigo, cara. Ou seja, um fogo que não te queima. Você pode usar qualquer bloco, mas no meu caso eu vou usar um bloco de grama, um balde de lava e um suporte de armadura. Vamos lá. Vamos lá. Você cava dois blocos para baixo. Nesse bloco aqui, você coloca o armazenco. E agora você coloca um balde de lava. Que é isso? É para fazer um bloco. Ah, e a madeira não queima? Hum, hum. Acho que não. De novo, cara. O pistão brinca aqui. Sempre tem os pitão, né? O pistão, não. O pistão, você entendeu? É. Aí a gente joga para baixo e o fogo fica lá. Mano. Não queima, velho. Que da hora. Primo, eu tive uma ideia genial, cara. Qual? E se a gente colocasse um desse na nossa sala para fazer tipo como se fosse uma lareira? Cara, acho que vai dar God. Mano, nossa sala vai ficar muito bonita. Vai ter TV, sofá e lareira. Vai ficar muito completa. Então não vai ter jeito, velho. Vamos ter que ir lá fazer. Você faz? Bora, bora. Esse último. Pistão, redstone, bloco de grama, lava e um negocinho. Ô, primo, onde é que vai ser nossa lareira? Vai ser a lareira? É. Cara, eu acho que poderia ser... Aqui, né? Tem um cantinho aqui buscando. Pode ser aqui também, né? Do lado do sofá para a gente aquecer. Eu vou fazer aqui mesmo, então. Calma aí. Deixa eu fazer uma improvisadinha aqui, ó. É, eu acho que assim dá. Só vou ter que abrir aqui por enquanto para poder fazer ela aqui nesse quadradinho para a gente. Tá, primo. Então a gente vai ter que abrir o lugar onde vai ser nossa lareira, entendeu? Então aqui, deixa eu só construir aqui, ó. Revocando nossa lareira, entendeu? Aí a gente vai colocar aqui o negócio de armadura e vamos colocar lava lá no último bloco. Vai pegar fogo na casa não, né? Não. Não, eu revesti, filho. Aqui nossa casa está toda revestida. Mas calma aí, ó. Foi na proporção errada. Agora sim, ó. Tá vendo aqui? Cobertinho? Tá vendo. Aí a gente só vai, calma aí, colocar aqui um bloquinho aqui em cima. Aí a gente coloca esse aqui, ó. Aqui a gente sobe. Aqui a gente coloca... Posso fazer a honra de empurrar? Vai lá, primo. Só empurrar. Então, mano. Fala pra aí. Oi, eu tenho uma lareirinha, velho. O que que tu achou? Cara, achei muito bom, mano. E porém, tipo assim, ela não apaga, ó. Ela não apaga. É um fogo amigo que não queima, entendeu? E também não gera fumaça poluente para a nossa casa. A gente depois precisa abrir aqui um buraquinho para poder sair a fumaça. Mas, mano, primo, dá trabalho, hein? Cara, esse aqui ficou muito bom, na verdade, mano. Nossa, eu gostei do resultado. Eu gostei também dos desafios. Eu quero que o povo... Eita. Comente aqui qual foi o que eles mais gostaram, mano. A casa eu acho que por fora ela é muito bonita. Mas a gente não tem nem porta ainda. Porque a gente ainda não fez essa proporção certa, entendeu? Verdade. Mas aqui, ó. Só para ficar bonito por fora... Na verdade, cara. Eu acho que a gente poderia guardar esse mapa. E tudo que a gente for aprendendo de novo, a gente vai construindo aqui. Mano, sua ideia é simplesmente evolutiva. Apenas. Cara, muito boa, mano. Eu gostei. Mas olha só, galera. A gente vai finalizando o vídeo hoje por aqui. Esse aqui foram os nossos testando truques do TikTok. Que é vídeo... Tá lá tudo no aplicativo, entendeu? A gente só pegou, listou e trouxe pra cá. Comenta aí o que vocês mais gostaram. Eu, particularmente, gostei mais do fogão, velho. Sem BO, bonito, moderno. Entendeu? Cara, eu gostei muito do nosso sofá, mano. Seja sincero, me atraiu, me agradeceu. Não, nosso sofá parece ser muito de chique, meu irmão. Mas também nossa arinha externa improvisada ficou linda. Tenho que confessar. Eu achei, velho. Você aí sentadinho, velho. Fica muito bonitinho. É, valeu. Parece o véio da lancha. Mas enfim, galera. Vamos finalizando o vídeo hoje por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. É pra ajudar a gente na divulgação do canal. Se inscrever no canal pra não perder mais nenhum outro vídeo. Ativando o sininho pro YouTube notificar. E também comentar aí embaixo qual foi o truque que vocês mais gostaram. Se teve algum que a gente fez errado. Na minha opinião, o que eu mais gostei eu já falei. Fogão, qual foi o seu mesmo? O meu foi no sofá, velho. Acho mais interessante. Ah, então aí a gente vai concordar e discordar. Mas é isso, mano. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.